Eu só boto pipap no meu samba Quando ele aprender é que o samba não é rumba Aí eu vou misturar Miami com Copacabana Chiclete eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim Eu quero ver a confusão Olha aí o samba rock meu irmão É, mas em compensação Eu quero ver o bug-yug de bandeira e violão É, quero ver o tio sangue frigideira De uma batucada brasileira É, mas eu só boto pipap no meu samba Quando o tio sangue tocar um tamborim Quando ele pegar é que o samba não é rumba Aí eu vou misturar Miami com Copacabana Chiclete eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim É, eu quero ver a confusão Eu tô doido do samba rock meu irmão É, mas em compensação Eu quero ver o bug-yug de bandeira e violão É, eu quero ver o tio sangue frigideira De uma batucada brasileira Eu quero ver o bug-yug de bandeira Eu quero ver o bug-yug de bandeira Eu quero ver o bug-yug de bandeira